Tô viajando, ou o fato de super-heróis no cinema também ter... Foi por isso que eu comecei a treinar. Não é? Eu acho que isso ajudou também. Kakarotu, Goku, Superman... É, cara, que você vê... He-Man. Não, mas até os atores de Hollywood, de repente, os caras... Tem um corpo normal, de repente, pra pegar o personagem, você vê os caras em seis meses, um ano... Não, mas aí o segredinho sujo de Hollywood... Tem mesmo? Tem, tem que ter, senão você perde milhões. Não dá tempo? É muito pouco tempo, né? É o que acontece. O que você vê o Christian Bale, por exemplo, você lembra? Ele saiu do Maquinista, que ele tava esquelético... Eu fiz um vídeo, viralizou esse vídeo. Ele saiu de Maquinista e ele precisava ganhar 39 quilos em seis meses. Então... Só que quando você faz uma dieta do Maquinista, que foi 200 calorias por dia, uma maçã, café preto, à vontade, por dia. Nossa. Durante quatro meses foi a dieta do Maquinista. Coloca a foto dele aí, por favor, o pessoal da edição. E ele tinha pouquíssimo tempo. E ele precisou, em seis meses, virar o Batman e ele perdia o papel. É. Porque os Warner Bros. falaram, nossa, mas como é que você vai fazer o papel? Você tá com... É. Ele, não. Dá pra você fazer o Coringa no Maquinista. Aí que ele figure it out. É. Então ele ganhou. Ele ganhou muito peso, depois teve que perder. Mas é claro que tem uma trapacinha em Hollywood. Então você perde milhões de dólares. Putz. E arriscado, então? Porque tão pouco tempo, né? É, nesse caso foi extremo, porque ele veio de um filme que ele vestiu a camisa, cara. A dieta dele foi uma maçã e café à vontade. Cara, ele tá... É, uma maçã, uma lata de atum e café à vontade por dia. Putz. E no Batman ele não tá enorme, mas tá forte. Ele não tá seco, mas ele tá forte. É. Ele tá bem. Assim. Mas você vê, por exemplo... Mas isso não é de hoje, né? Essas transformações... Ele é o camaleão, né? Ele é conhecido por ser o camaleão. Ele realmente é. Mas eu digo assim, essas transformações, elas não são uma novidade. Elas sempre ocorreram, né? Dentro do cinema, dentro do teatro, dentro das novelas, cara. Também? Opa! Você tinha... Por décadas a gente via pessoas mudarem o seu corpo pra fazer um determinado papel. Não necessariamente era pra entrar num shape parecido com o de um bodybuilder pra ele... Não, o Robert De Niro, né? Pra fazer o boxeador... Engordar muito às vezes, entendeu? Emagrecer demais, isso aí é normal. E aí ele foge dessa esfera exclusiva do bodybuilding de usar o esteroide... Sim. Tá em todo lugar. É qualquer remédio. Qualquer. Ué, qualquer. Para pra pensar, cara. Eu chego aqui e coloco... Vilaela, olha, a gente tem um papel pra você aqui. Olha esse contrato aqui. É. Milhões. Eu vou te pagar milhões. Entendeu? Não tem o que fazer. Pra você fazer um personagem aqui em que você é um cara... No papel. Careca e magrelo. Tá. Você tem seis meses. Você olha aquilo ali, pô, isso aqui vai mudar a realidade da minha família, cara. Exato. Vou fazer. E provavelmente eu ganho o Oscar por causa dessa transformação. E o Oscar também dá muito valor pra essas transformações, né? Muito valor. É. Tem o... Lembra do Ivan Drago? É do Rock? Sim, sim, claro. Ele fez uma entrevista, né? Que ele teve câncer há pouco tempo e ele acha que o esteroide pode ter aumentado a probabilidade de ocorrer tão rápido porque ele tinha que usar muito. Ele fez um vídeo, um podcast muito sincero, cara. É. Porque ele falou, cara, eles ofereciam um contrato e eu tinha tempo X pra ficar em forma. Se você aparecer aqui sem camisa e não tiver legal... É, vão pegar outro. É outro. Então cena que o ator aparecia sem camisa nos anos 80, 90... Pô. Tinha que tá no shape. E ele tinha o shape fera. Já tinha. Já. Deve ficar mais... Mais aesthetic. Aesthetic. Cara, esse filme... Vocês assistiram? É da época de vocês? Pô, eu assisto direto. Como assim, cara? Com essas barbas brancas aqui, você vai me derrubar em cima de mim. Quantos anos você tem? Teu 41. Ah, então você é novo. Eu tenho 37. São novos. Novos. Eu assisti na época no cinema. Vocês não pegaram no cinema? Não, no cinema não. Mas às vezes eu até vejo de novo porque eu gosto. Eu também. Ele tava muito forte. E o Stallone também tava forte pra caramba. É. Não é? É. Não tem o que fazer. Pros padrões de hoje... Quer dizer, eu não sei, né? Não é tanto? Não, cara. Sério? Porque na época eu falei, cara, o cara tá gigante. O peso dele, ó, primeiro que o Stallone não é um cara de grande estatura. Não, não é. Entendeu? Ele tem o quê? Um 7'3"? É, ele deve ser um cara baixo. Perto do Drago ele tava muito pequeno, né? Sim, ele tava com 70 e poucos quilos. 80 e poucos quilos. É. Nada demais. É que ele tava numa condição muito boa, uma boa definição. E a definição, ela faz isso com o corpo. É um jogo de ilusão do bodybuilding. Se você tá bem seco e condicionado, você parece muito maior. Entendi. Essa é a mágica do nosso esporte. Você entendeu? É um esporte de, cara, de choque visual. Um esporte de você ludibriar através de poses, de ângulos, de tudo. Tentando mostrar que você tá mais forte, mais seco, mais proporcional. É por isso que existe um conjunto de poses. É por isso que existe rounds em que você concorre com as pessoas fazendo a mesma pose. Porque tudo isso categoriza você e faz com que você pronuncie seus músculos de um jeito melhor. Então, cara, é óbvio. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho hoje 105 quilos. Hoje, 105 quilos. Mas até pouco tempo atrás eu tava com 109, que era o mesmo peso do Chris Bumstead. O Cibam. Atual campeão do Mr. Olimpia. Pô, tu vai falar que eu com 109 quilos tô no meu bocheio? Não, não vou falar. Dá uma diferencinha. E de altura, como vocês são? Igual. Igual? Igual. Você tem quanto, Rubens? Eu tenho 1,80, ele deve ter um 8,2. Você tem um 8,1. Eu acho que ele tem um 8,5. E o que que é? Porque o Ramon tem um 8,1,80, ele é bem mais... É, é um 8,5, deve ser. Ele é mais alto que o Ramon. E isso que é a composição entre gordura e músculo? Exato. Exato. Exatamente isso. É um jogo de ilusão, cara. É um jogo de ilusão. Exato. 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 Exato.